O que é isso? Vê-teis com um ou entrei-neges. Não, não sei de tudo... E ligar logo, seu foco, vai ficar. E aí, ela, ela... Baira, olha... E aí, olha... 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 Olha! Olha... Olha... Cri... 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 Algora, olha... Olha lá... Olha lá... Achei, olha... Olha lá... Vreão arrosa a urcã do 200 dólares, Tá. Agora... Fácil, Rádio, 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 Rádio. Rádio, 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 Rádio! O que é que eu estou aqui? Apenas! 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 Não tem mais mais categorias! Mas não tem mais categorias! Mas não tem mais! Apenas! Apenas! Como estão com a tensão? Estão bem! Estão bem! Apenas as fãs! As fãs são grandes! Vã seama? Fiecare din noi am vrea sa cãstigãm! Parcã... Eu-mi doresc ca cineva de la masa asta Sã cãstige cel puțin, nu conteazã... Ca sa plãteascã masa, nu? Nu ne apãra sa plãteascã, Cã astea sunt plãtite! Banii vin si se duc! Campioanei antitre, n-ai intelegi nimic! Sã stii cum e? Ai vazutã când cãstigi... E bine sa rãmãi pe podium! Astãzi noi ne apãrãm trofeu, mã! Astãzi noi ne apãrãm trofeu! Astãzi noi ne apãrãm trofeu! Astãzi noi ne apãrãm trofeu! Astãz 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 noi ne apãrãm trofeu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau!